Você sabe o que é um ganache? Essa é uma receita coringa que envolve um chocolate, você vai derreter ele, com outro líquido, e aí você pode utilizar o creme de leite ou leite condensado. Então é uma receita bem versátil, que você pode colocar no seu bolo, torta, cupcake, mousse, enfim, uma infinidade de outras receitas que você pode juntar aí a sua ganache. Ok? Hoje eu vou mostrar para vocês uma bem simplesinha e fácil. Como toda receita, é claro que essa aqui também tem alguns macetezinhos, alguns truques, alguns mistérios, não é isso? Então começando aqui com o nosso chocolate. Nessa parte você vai ter que utilizar chocolate mesmo, e quanto maior a porcentagem de cacau, menos gordura hidrogenada. Ele vai ter mais sabor você vai ter aí na sua ganache, a qualidade dela vai ser muito melhor, e você vai conseguir, se você quiser uma ganache, um ganache mais firme, vai ser com esse chocolate aqui. Por quê? Aquele chocolate que geralmente é de cobertura, esse aí não vai trazer uma ganache, um ganache firme para você não. Então se você quer um ganache firme, vai lá no chocolate pelo menos 70%, ou você faz um blend, um 70% com um pouquinho de chocolate ao leite, também dá certo, tá? Mas o importante é você se atentar a esse detalhe, que com cobertura não fica bom, beleza? Então eu tenho aqui também um creme de leite, você vai utilizar um creme de leite, pode utilizar aí de 17%, 20% de gordura, isso vai trazer uma cremosidade, vai trazer o seu ganache, vai ficar muito mais cremoso, tá? Então pode ser esse de caixinha mesmo. Eu vou utilizar aqui um licor, eu tenho aqui um licorzinho, tá? Pode ser um rum, pode ser um whisky, aí você vai inventando. Pode ser um pouquinho de café, um café mais forte que você tiver coado aí, pode ser também, e um pouquinho de manteiga. Não se preocupa com as quantidades, vai estar lá para você na descrição. Como é que eu vou fazer aqui? Duas maneiras para você derreter esse chocolate. Ou você vai levar ao micro-ondas, e aí já vou te dar mais uma dica. Micro-ondas, vai de 30 em 30 segundos e mexendo. Ou seja, põe lá no micro-ondas, 30 segundos, tira, mexe um pouquinho. Mais 30 segundos, tira, mexe um pouquinho, até você ver que não ficou nenhum gruminho, nenhum pedacinho de chocolate, ok? E depois você vai introduzir aí o seu creme de leite e a manteiga. Outra maneira de derreter esse chocolate é no banho-maria. No banho-maria você vai ter que ter uma panela com água quente, tá? Um outro recipiente para você colocar sobre essa panela. E aí é importante você não encostar a água no seu chocolate para também não acontecer de queimar, beleza? 30 segundinhos no nosso micro-ondas. Olha como é que ele já começa a derreter. O que eu vou fazer? Aquela misturadinha e depois volto mais 30 segundos lá para o micro-ondas, beleza? Chocolate derretido, lisinho, beleza? O que eu vou acrescentar agora? Eu tenho aqui... Aqui tem 50 ml mais ou menos de licor. Não vai ser tudo isso aqui, vai ser metade, tá? Então... Metadezinha. Uma bobagemzinha aqui de manteiga. E o nosso creme de leite. E aí agora eu vou misturar bem misturadinho, incorporando, deixando bem homogêneo. Se você quiser utilizar um mixer aqui, essa é a hora. Se não, você pode ir no fuê, pode ir até mesmo aqui na espátula que não tem problema, tá? Mas o importante é você misturar bem mesmo. Então, esse é o nosso ganache. Aqui está a consistência que eu quero. Claro que vai para a geladeira agora. Você vai ver que ele vai ficar muito mais encorpado, mais espesso, mais fácil de você trabalhar. Quero usar esse ganache lá para rechear um bolo. Então, às vezes, você precisa ter ele bem mais firme, tá? Então, esse é o nosso ponto aqui. Plástico filme, geladeira até esfriar, até ficar bem consistente. Eis aqui o resultado da nossa ganache. Deixei lá na geladeira durante um tempo. Ela está bem consistente, tá vendo? Então, se você queria um ganache para colocar de recheio de bolo, essa é a receita, fechou? Maravilhoso, simples, você viu aí? Fica bem aromático, você sente o aroma do licor, tá? Então, pode fazer, que é feijão sem bicho. É garantido, ok? Eu vou ficando por aqui. E você vai deixando o seu like aí. Segue a gente também lá no Instagram. Curta, compartilha. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Um grande abraço. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos.